O Advanced Project Management é uma pós-graduação de dois anos que o Sul College oferece dentro ali do seu main campus em Sousa Marine. O bacana dessa pós-graduação, principalmente para quem tem esse background da área de negócios ou até mesmo da área de engenharia e queira amplificar o seu atingimento ali dentro da indústria do Canadá, deve fazer esse programa. Além de ele estar muito bem alinhado com o PMBOK, que segue os princípios ali do gerenciamento de projetos, você tem um co-op dentro desse programa no último semestre, o que capacita e ajuda ali o estudante também a apoiar a entrar no mercado de trabalho da cidade. Os estudantes do programa Advanced Project Management, eles têm a habilidade e o benefício de atuar em diversas indústrias da cidade de Sousa Marine, como, por exemplo, a indústria do aço, as indústrias da área da saúde, a indústria do meio ambiente, a indústria de tecnologia. É um programa que ele é absorvido muito bem por todo tipo de área que a cidade de Sousa Marine oferece. O Sul College é um college público da província de Ontário. Consequentemente, todos os nossos programas focados ali e destinados aos estudantes internacionais propiciam ao estudante o benefício do governo canadense ao acesso ao PGWP, que é o visto de trabalho pós-estudo. Quais são os requisitos que você precisa para entrar no Sul College? Para uma pós-graduação, você precisa do histórico escolar e diplomas da graduação que você fez no Brasil e um teste de proficiência de inglês, um IELTS 6,5 com nenhuma nota menor que 6 ou um Duolingo 120. Se você gostou e se identificou com os programas do Sul College e a cidade de Sousa Marine, procure o time da On Education. Eles são os nossos agentes autorizados e especialistas quando o assunto é educação internacional no Canadá.